Por que os jogos da caixa econômica não são considerados jogos de azar? Aliás, o que é um jogo de azar? No antigo Oriente Médio, a palavra azar significava flor. E os cacheiros viajantes ganhavam muito dinheiro com um jogo chamado o jogo da flor, o jogo de azar. Você jogava um dado, e se por um acaso a flor ficasse com um lado pra cima, você perdia tudo. Pois é, azar virou azar e significa perda inoportuna nos dias de hoje. A partir daí, todo jogo de probabilidade que não conta com nenhuma perícia do jogador e tenha apostas em dinheiro é chamado de jogo de azar. O primeiro jogo de tabuleiro do mundo que temos registro, o jogo real de Ur de 4.500 anos atrás, eu já falei dele por aqui, tem algumas regras extras de como jogar valendo dinheiro, o que prova que em todos os registros históricos onde há jogo, sempre tem alguém que tenta apimentar a emoção fazendo o jogo valer dinheiro. Além de histórias mostrando como a transformação de um jogo de criança em jogo de azar trouxe problemas sociais graves pra aquela cidade. Mas quando jogamos contra o governo, não há perdedores, e por isso não é considerado jogo de azar. Isso porque quando você joga numa casa de aposta governamental, todo o dinheiro investido vai pra melhorias do país. Oficialmente, não existe perdedores. O dinheiro que foi investido é reaplicado como benefício pra você. Oficialmente, eu ainda prefiro jogar no meu Nintendo Switch. Ei, meu Nintendo é meu.